MÚSICA 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 A catira é uma coisa tradicional, a história que veio origida do... Já fui geralmente de folia, né? E a folia tem os cantos, tem bendito de mesa, tem arvorada, tem a entrega. E depois da entrega, nós usamos essas catilhas, para enterter a noite. Eu estou com 75 anos, meu pai era guia de folia. Eu girei com ele e aprendi a girar folia. Ele me ensinou. Se eles têm aquela função, se eles têm aquela função. É um povo de morador, tem a bandeira, tem a bandeira, tem a pele e a bandeira. Mas é tão apreciação, tem a tua apreciação. Se não, se não, se não, se não, se não, se não, se não. E entre céu e mar e terra. Eu aprendi. E eu chego no posto de folia, eu vejo o companheiro brincar com a tira. E eu vou ver se eu aprendo ele. Amanhã eu chegar na sua casa e eu cantar para você, que você soube o que ele cantou. E eu tiro um cartilho. Se eu gosto de você, você tem uma fazenda boa. Você cria um gado bom e eu vou tirar uma letra do seu gado, da sua fazenda e vou cantar a letra para você. Se você gostou da letra, você grava ela. Está gravada. Então o Fulião, é isso, chama o Fulião. Olha o Fulião. Nós somos, desde 1982, que nós representamos em Plenaldina, em Goiânia, em Formosa. Aqui já três vezes agora, três vezes que nós representamos aqui. Carregou tudo. E os nossos pais, os nossos pais eram guias de folia. Eram os homens que deixou para nós. E eu, se eu pego numa viola, eu sei agradecer a um companheiro violeiro, que sabe o que é cantar, sabe o que é uma letra. Mas nós não temos curso nenhum. Nós temos o que Deus deu para nós, a coragem e a cabeça que funciona qualquer coisa. Meu nome é Requi, o Gonçalves do Santo. Moro em São Paulo da Aliança. Eu desde a idade de 14 anos, que eu giri em folia, né? A primeira coisa que eu fiz na folia foi puxar a palma na frente, né? E depois eu aprendi, eu faço moda de viola, tiro moda do... Ou que passou no pôr de folia, que nós usamos pôr de folia, o mal feito que tiver, eu tiro a moda e comprar de uma hora e pouca, a moda está pronta, né? Tem mais um meu companheiro, todo mundo já conhece. Temos essa decorada, pra cantar pra quem merece. Vou cantar pra vocês dois, que eu vou conhecer agora. Depois que eu me cantar, amanhã eu vou me dar. Você não me conhece, agora vai conhecer. Vou deixar uma saudade, mas não é só pra você. De nós morrer da manhã pra depois, não acaba. A tradição não acaba, não. Porque folia é tradição. A tradição não acaba, não é só pra você.